Bom dia, irmãos queridos. Neste domingo, dia 21 de maio, Festa da Ascensão. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje, na Festa da Ascensão, meditar o trecho dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Por que ficais aqui parados, olhando para o céu? As inacreditáveis surpresas de Jesus não terminam com a ressurreição. Hoje meditamos sobre a misteriosa ascensão ao céu de Jesus ressuscitado, vivo em carne e osso. São coisas que deixam os discípulos de boca aberta, mas não com a boca amarga. São Lucas relata que os apóstolos voltaram para Jerusalém cheios de alegria. É claro que os discípulos não se sentem abandonados, não pensam que Jesus tenha sumido num céu inacessível e distante deles, mas têm a certeza de uma nova presença de Jesus. O ressuscitado e levado ao céu agora está presente no meio deles de maneira nova e com poder, como diz o nosso Papa Bento XVI. A Ascensão abre as portas ao Pentecostes, o Big Bang da Igreja. Dos Atos dos Apóstolos No meu primeiro livro, O Teófilo, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvisteis falar quando eu disse, João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, Senhor, e agora que vais restabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu, Não cabe a vós saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi elevado à vista deles e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo, como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor Graças a Deus Jesus foi elevado à vista deles e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Esta nuvem que passou no céu e impediu a vista do afastamento e da elevação de Jesus ao céu não é um puro fenômeno meteorológico, mas expressa uma profunda verdade para quem conhece a cultura hebraica e está acostumado ao Antigo Testamento como os apóstolos e os seus discípulos. A nuvem, diz o Papa Bento XVI, nos recorda o momento da transfiguração durante o qual uma nuvem pousou sobre Jesus e os seus discípulos e desta nuvem saiu uma voz, Eis o meu Filho amado. Nos recorda também a concepção de Jesus que foi obra do Espírito Santo que cobriu Maria com a sua sombra como uma nuvem. Em todo o Antigo Testamento, a nuvem é sinal da presença real de Javé. O livro do Êxodo se conclui com essas palavras, quase como o Evangelho. Então, a nuvem cobriu a tenda de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Durante todo o curso de suas peregrinações, os israelitas se punham a caminho quando se elevava a nuvem que estava sobre o tabernáculo. Do contrário, eles não partiam até o dia em que ela se levasse. E enquanto duraram as suas peregrinações, a nuvem do Senhor pairou sobre o tabernáculo durante o dia e durante a noite havia um fogo na nuvem que era visível a todos os israelitas. Diz nosso Papa Bento XVI A afirmação sobre a nuvem é claramente teológica. Apresenta o desaparecimento de Jesus não como uma viagem em direção às estrelas, mas como a entrada no mistério de Deus. Como falamos ontem, a nuvem expressa o estado pleno em que Deus se encontra e que é inacessível ao homem neste momento histórico. As barreiras do espaço e do tempo em que vivemos não existem mais em Deus. Não existem mais para Jesus. Mas uma coisa é certa, a sua proximidade é ainda maior e constante em cada momento da vida. Irmãos, o Papa Bento XVI diz que Jesus subindo ao céu, Ele subiu ao nosso coração, entrou no nosso coração e não sai mais. Nós e Jesus estamos continuamente juntos. Ele alcançou um estado de vida pelo qual vive abraçado a nós em cada momento, em cada minuto. A festa da ascensão, continua o Papa Bento XVI, nos coloca ainda uma pergunta. E se Jesus foi e agora voltará somente no final dos tempos, em que consiste a sua proximidade? Como ontem nos perguntamos. Como nós podemos senti-lo vivo e presente na nossa vida? É claro que isso acontece de modo especial na Eucaristia. Mas Jesus vem poderosamente também na sua palavra e em todas as presenças que Ele mesmo indicou, os pobres, os doentes, os presos, qualquer necessitado. Tudo o que fizeste, se é um destes pequeninos, foi a mim que fizeste. Papa Bento XVI acrescenta ainda uma reflexão que nos faz pensar muito. Existem também modos epocais dessa vinda de Jesus. Nos séculos XII e XIII, o agir de duas grandes figuras, São Francisco e São Domingos. Foi um modo de Cristo entrar novamente na história, fazendo valer de maneira nova a sua palavra e o seu amor. Um modo dele renovar a igreja e orientá-la para si. Coisa idêntica, podemos dizer, dos santos do século XVI. Tereza de Ávila, João da Cruz, Inácio de Loyola, Francisco Xavier, trazem consigo novas irrupções do Senhor na história, confusa do século, que andava à deriva afastando-se dele. Pensando nisso, irmãos, é natural refletir. E nós, cada um de nós, como pode ser uma vinda de Jesus hoje, uma visita de Jesus neste mundo sofrido, neste mundo líquido, onde até Deus parece naufragar? Qual palavra nós gritaremos ao mundo? Entre a primeira vinda na carne e a última vinda na glória, existem muitas vindas, visitas intermediárias de Jesus que precisamos observar com atenção. O Espírito Santo, que com força Jesus promete nesse momento especial da ascensão, é o responsável dessas visitas intermediárias, dessas voltas intermediárias de Jesus. Na verdade, a missão que ele nos deixa é de preparar a sua última vinda, que significará a entrada de toda a humanidade santificada no mistério pleno e total de Deus. A missão consiste em santificar o mundo, fazer Jesus acontecer no mundo. Sempre teremos a tentação de ficar olhando para cima, parados, olhando para Jesus nos céus, até que um anjo nos dirá, Homens, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Arregaçem as mangas e preparem a sua volta. Recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e a Samaria, até os confins da terra. Esperar o Senhor voltar significa preparar com todas as nossas forças a sua volta, preparar os corações de todos os homens para a volta de Jesus. Significa ser uma visita vivente de Jesus nesse mundo. Mostrar o que acontece na vida quando Deus volta no nosso coração. Isso significa dar testemunho e, para isso, seremos revestidos de força do alto, como meditaremos durante toda essa semana até o dia de Pentecostes. Conduzir a humanidade nesta grande peregrinação até as portas de Deus no fim dos tempos é a missão da Igreja, pelo poder do Espírito Santo, ao qual a ascensão abre as portas. Enfim, podemos concluir esta nossa meditação destes dois dias com as últimas palavras do Evangelho de ontem. Jesus, erguendo as mãos, os abençoou e, enquanto os abençoava, se distanciava deles e era levado ao céu. Jesus parte abençoando, abençoando parte e, nesta bênção, ele permanece, diz o nosso Papa Bento 16. Jesus permanece de verdade na bênção que nos deixa. As suas mãos continuam estendidas sobre este mundo. as mãos abençoadoras de Jesus são como um telhado que nos protege, mas, ao mesmo tempo, são um gesto de abertura que fende o mundo para que o céu penetre nele e possa afirmar nele a sua presença. Nesse gesto das mãos abençoadoras se expressa a relação permanente de Jesus com seus discípulos e com o mundo. Enquanto parte, vem levantar-nos acima de nós mesmos e abrir o mundo a Deus. Por isso, os discípulos puderam voltar para Jerusalém transbordantes de alegria. Tal é a razão permanente da alegria da igreja. A luz de tudo que meditamos, podemos ouvir novamente o trecho do Evangelho da maravilhosa festa de hoje. No meu primeiro livro, Teófilo, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvisteis falar quando eu disse João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus Senhor, e agora que vais restabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu, Não cabe a vós saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós para ser de minhas testemunhas em Jerusalém por toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi elevado à vista deles e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles então dois homens vestidos de branco que lhes disseram, homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Podemos neste momento sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e iluminam o nosso coração. o céu. Música Amém. 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 Vamos refletir mais um pouco em como podemos viver concretamente a nossa comunhão com Jesus para que a nossa vida seja em cada momento como uma visão do céu. Para quem está ao nosso redor. Amém. 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 O Espírito é Senhor e dá a vida, ensina o amor, viveremos para a paz e o Teu reino vou anunciar. Aleluia, Aleluia, receba a força do Espírito. Aleluia, Aleluia, receba a força do Espírito. Te amou, receba a força do Espírito. A força do Espírito. Te adoramos. Te adoramos. Cordeiro Santo, Te adoramos. Nosso Senhor, Te adoramos. Ó pão da vida, Te adoramos. Emmanuel, Te adoramos. Cordeiro Santo, Te adoramos. Nosso Senhor, Te adoramos. Ó pão da vida, Te adoramos. Emmanuel, cantaremos sempre. Aleluia, Aleluia, receba a força do Espírito. Aleluia, 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 receba a força do Espírito de amor. Aleluia, 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 Legenda Adriana Zanotto